Olá, eu sou Mariana Moraes, sou arquiteta urbanista. Vou apresentar aqui o artigo Participação Social na Política Urbana, reflexões a partir da proposta de revisão da Lei de Zonamento de São Paulo. Bom, esse artigo é resultado de uma pesquisa que eu desenvolvi na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, uma especialização em sociologia, orientada pelo professor Paulo Silvino Ribeiro. Bom, para a gente começar, acho que é importante trazer um pouquinho dos objetivos, né? Então, a proposta aí de analisar essa proposta, o processo participativo dessa proposta de revisão foi muito de entender quais as inquietações e quais foram os atores envolvidos, né? Os interesses desses atores envolvidos e como se deu a participação social, né? Nessa proposta de revisão. Então, é importante também mencionar que essa proposta de revisão, ela se inicia exatamente no momento onde se tem uma troca de gestão no município de São Paulo. Então, a minha análise aqui, ela foi de um recorte de janeiro de 2017 até março de 2018, onde parte desse processo participativo aí com essa proposta de revisão, né? Ele aconteceu, mas e se essa revisão da lei de zoneamento, ela ainda está vigente? E aí, o que eu trago, né? No meu artigo, eu trabalho com três sessões aí, então tem um primeiro momento de produção do espaço urbano e os instrumentos de gestão urbana, onde eu trago um pouquinho, né? De como é que... como acontecem esses instrumentos de gestão urbana e onde está, por exemplo, tanto o plano diretor quanto a lei de zoneamento. Depois eu trago um pouco, né? Da participação social na política urbana, contextualizando a participação social desde, enfim, da Constituição, dos atos da cidade e a relação com os exercícios da cidadania. E depois eu trago, então, essa sessão de análise do processo participativo, que é chamada de Três Minutos de Fala Não São Nada, participação no zoneamento de São Paulo. Eu fui muito guiada pelo método etnográfico, então, por exemplo, fazendo a observação participante, né? Acompanhando as audiências públicas que aconteceram nesse processo, pesquisa documental, analisando tanto o ato de assembleias e reuniões quanto o que tinha sido divulgado na mídia em relação a isso. E aí, né, até escolhi algumas falas aqui para compartilhar com vocês, porque é muito baseado nesses discursos. A análise do conflito aí nessa disputa, né, da revisão desse instrumento, ela também é baseada nesses diferentes discursos que permeiam nessa construção de cidade. Então, eu vou até ler para vocês uma primeira frase, eu escolhi duas, vou ler uma que aponta aí um pouco do posicionamento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento no momento de início dessa proposta de revisão, que ela diz assim, Temos 2,2 milhões de desempregados na cidade. Precisamos colocar ao menos parte dessa gente na construção civil e com essas amarras impostas pelas leis é praticamente impossível. E aí nessa matéria, né, até a ISMO complementa, né, mais de 30 entidades do mercado estão contribuindo para o processo, que deve ter a primeira devolutiva após o carnaval. Então, isso é no início de 2017, né, ou então a Secretaria já se coloca, né, desejando rever esse marco regulatório que tinha recém sido aprovado, recém sido construído a partir, né, também de instrumentos de participação, enfim. E aí, né, isso foi lá no início de 2017, quando esse, no momento que, de fato, né, essa construção, ela entra a público, é muito mais para frente. Então, né, o que eu trago aqui, o início, por exemplo, da fase de discussão, né, do momento, ali, que a ISMO apresenta, né, e faz essa discussão a partir de audiências públicas, né, em cada uma das regiões, analisando essas audiências públicas, observando como se deu, né, eu trago também uma fala de uma representante do movimento Moradia, que ela fala, esse reajuste está claro que não é para nós, é para os empresários que ele vem aqui defender, é para quem ele tem compromisso. A gente tem que aprender que política pública se faz com participação popular. Quando se fala de poder público, nós somos o público, então o poder também é nosso. Então, eu trago mais essas duas falas, né, porque eu acho que elas explicitam um pouco do que eu construo depois nas conclusões, que é justamente essa evidência, né, tanto do conflito a partir dessa disputa de narrativa, de cidade, de construção, quanto também uma organização política, né, observando que esses cidadãos, sim, estão articulados, estão cientes que há um processo excludente acontecendo. E eu acho que é um pouco do que eu trago como resultado, é que novamente, né, uma proposta de... se coloca aí o processo participativo como uma forma a princípio de mostrar que isso está sendo feito de uma maneira de uma gestão democrática, mas, ao mesmo tempo, isso evidencia, né, tanto essas disparidades, quanto que, às vezes, esses instrumentos também podem ter aí algumas questões. Então, estou encerrando aqui os meus minutos, me coloco à disposição para a gente discutir, que eu acho que também continuo estudando um pouquinho dessas questões com o processo participativo, então me coloco à disposição para discutir aí na próxima sessão. Olá, o tempo das coisas e dos sujeitos em ação. Esse é um texto escrito por Antônio Fabiano e Rizete Rubano, somos professores da Falmac, Falmac 15, e do Ateliê 7, Cidade e Teoria. A nossa questão de saída, né, que no texto a gente chamou de pressupostos, é justamente a de repensar o lugar do projeto, né, a condição de outras hipóteses do projeto a partir da escala que a gente elege para trabalhar, que é a escala do desenho urbano e dos edifícios públicos. Só que a gente trabalha a partir de uma questão que para a gente foi um diferencial, que são os agentes sociais e junto à prática política dos agentes sociais, um diferencial teórico que nos ampara. Tudo isso voltado para a dimensão da vida pública. O sentido do sentido, né, nesse momento a gente quer justamente discutir com vocês a questão da cidade como espaço da experiência política, né, e do projeto, portanto, como uma estratégia de luta, um projeto não subserviente, mas o projeto como um dos instrumentos dessa experiência, né, que pode contribuir a essa experiência. e como prática pedagógica reconhecer essa condição da disputa pelo território, da contestação, da luta e do projeto como um substrato que ampara e que compreende esse conflito. Em o tempo do objeto ou as coisas que interessam, a gente discute essencialmente a questão do direito à cidade como direito superior ao território e os agentes, como já dissemos, da resistência, né, a partir dessa condição de um sentido para o projeto. E nessa condição posta, nessa outra condição posta da disciplina, nós buscamos quase que uma contraforma, né, nós assim a chamamos, porque ela seria o oposto do pensamento hegemônico e das práticas projetuais hegemônicas que não nos interessam e não tem interessado muito a realidade social brasileira nos últimos anos. O objetivo em sujeitos, passa, né, e por essa imagem que é muito forte da nossa experiência com o grupo teatral que nos interessou muito, que é o coletivo Próxima Companhia, essa peça que se chama Guerra, né, a gente trabalha essencialmente com esses coletivos culturais que têm uma ação muito potente na cidade e com os agentes dos movimentos sociais. Temos trabalhado com a ONM, que é o Movimento de Moradia, que trabalha essencialmente pela condição do direito de viver, né, de morar mais amplamente na cidade. Esses são os nossos sujeitos, né, com quem nós lidamos para interpretar a realidade urbana e para ela procurar. É importante entender, né, o texto ele foi dividido em alguns pequenos capítulos, né, que o texto em si, ele entende uma ideia do que é metodologia, né, o projeto é metodologia, porque é o tempo de uma formação das coisas, né. O que a gente está tentando dentro da universidade é compreender que a gente forma o sujeito político, né, e é um sujeito político técnico. O que que ele cientificamente consegue entender e consegue melhorar o mundo, né, é esse o nosso pressuposto. Então, essa metodologia, ela por si, ela é uma ação em construção, porque ela é uma construção do componente curricular e dos próprios atores que estão diretamente na construção desse trabalho, sejam os agentes, e intitulamos os agentes, sejam os alunos, os professores, e todo mundo que, de alguma forma, está se capacitando junto com esse, né. O que eu acho que é importante perceber como um pressuposto é que ela começa com uma enorme oficina de imersão no começo e a gente tem como ideia, no final, o retorno efetivo, ao menos, aos agentes. Por que isso, né? Porque a gente acredita que as histórias que um dia pensamos é a história que um dia nós queremos, né. A gente acredita que a universidade talvez seja o lugar possível da formação, né. A ideia da forma é super importante para a gente enquanto arquiteto, então talvez a nossa forma de ver é construir outras formas de mundo, né. A partir disso, a gente começa a tentar buscar uma condição outra de mundo, dentro da própria condição urbana e social, seja ela da própria experiência da violência, né. Porque a gente não exclui ela, né. A gente trabalha a partir dessas relações. E aí essas relações, elas vão tentar construir coisas das mais possíveis e das mais belas, né. Porque construir relação é talvez a coisa mais bela que a gente poderia propor dentro de uma universidade. É importante deixar registrado que esse ateliê, e a gente fala tanto da palavra coletivo, ele é feito extra-muros, ou seja, o grupo, a próxima companhia que a Lizete citou, o MM, e tantos outros movimentos organizados, eles fazem parte da condição, mas dentro do próprio ateliê tem uma composição enorme de professores, de projetos, de infraestrutura urbana e de teoria que se interrelacionam e que trabalham para que coletivamente a gente consiga construir algo que faça algum sentido para o mundo, cada vez mais sem sentido. Este vídeo é a síntese do artigo O desafio da participação social nos grandes projetos urbanos, o caso das operações urbanas consorciadas. Escrito pela professora doutora Marina Tonelli Siqueira, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, e por Marina Cecília de Souza, aluna do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da mesma instituição. Durante o ciclo 2019-2020 da pesquisa Operando Cidades, Operações Urbanas Consorciadas e a Promessa de Reforma Urbana, financiado pelo Edital Universal CNPq 2016 e pelo programa PIBIC CNPq. Esse artigo teve como objetivo analisar a participação social nas operações urbanas vigentes no país na elaboração de suas leis específicas, bem como a existência e a composição do seu conselho de gestor. O Instrumento Operação Urbana Consorciada é uma ferramenta de planejamento urbano que visa a implementação de grandes projetos de transformação urbanística e estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental a partir de investimentos públicos e privados. No perímetro de 1OC, os parâmetros de uso e ocupação do solo, normas edilícias e de parcelamento do solo, entre outros, são alterados, gerando benefícios para o mercado imobiliário como aumento de potencial construtivo. Para que se possa utilizar esses benefícios, são exigidas contrapartidas dos agentes privados, já previstas na lei específica da OUC, e que podem incluir recursos financeiros ou obras de infraestrutura, equipamentos urbanos, habitação de interesse social, preservação de patrimônio histórico-cultural, preservação e valorização ambiental, entre outros. A contrapartida também pode acontecer pela compra de certificados de potencial adicional de construção, através do qual o estoque edificável da operação é transformado em títulos para serem leiloados publicamente. Independente da forma de contrapartida, todo recurso arrecadado deve ser utilizado dentro do perímetro da operação e nas intervenções públicas previstas pela lei da OUC. Com o resultado do levantamento de operações urbanas em municípios com mais de 100 mil habitantes, foram encontradas 49 leis específicas de OUCs com projetos em andamento em 27 cidades. Ainda foram encontrados outros dois municípios nos quais projetos foram judicializados justamente pela falta de participação popular ou clareza no processo, Cuiabá-Mato Grosso e Belo Horizonte-Minas Gerais. O Estatuto da Cidade impõe uma forma de controle da operação contendo obrigatoriamente representantes da sociedade civil. No entanto, foi verificado que nem todas as OUCs cumprem essa exigência. De um total de 49 operações, 23 delas possuem um conselho gestor previsto em lei e constituído, 10 ainda não haviam constituído um conselho gestor até a data do levantamento e 16 não previam em lei um grupo de gestão, indo contra o Estatuto da Cidade. Do total de 49 casos, em 23 operações, o grupo gestor está previsto em lei e foi constituído. Em nove desses projetos, não estão incluídos membros que residam na área de atuação da OUC. A falta de representatividade dos moradores locais, além de se opor ao determinado pelo Estatuto da Cidade, pode trazer consequências negativas para essas comunidades que não têm suas demandas ouvidas, debatidas e ou atendidas. Portanto, se considerarmos o total de 49 OUCs analisadas, apenas 14 delas incluem membros das comunidades locais em seu grupo gestor, conforme visto na tabela 4 do artigo. Ainda, analisando a proporção entre o total de membros e aqueles que representariam as comunidades locais, é possível notar a sua baixa representatividade. Dessas 14 OUCs, 10 casos têm menos de 20% de membros da comunidade no conselho gestor, 3 têm 33% e 1 OUC tem 50% de representantes da comunidade. Ou seja, na maior parte das operações, a comunidade é minoria no grupo de gestão, dificultando que as demandas dos moradores locais sejam ouvidas ou atendidas, ainda mais devido ao caráter consultivo de alguns desses conselhos. Como conclusão, as OUCs analisadas não têm tido uma participação popular expressiva e, de fato, este pode ser um dos fatores que contribui para que os projetos pouco passem de obras de infraestrutura viária, com grandes ganhos para o setor imobiliário. Em muitos casos, os grupos de gestão não podem sequer ser reconsiderados arenas informativas, já que não há participação da sociedade civil, enquanto em outros casos os grupos nem existem. Portanto, se a atividade do planejamento urbano é eminentemente política e o verdadeiro debate político poderia gerar e redistribuir poder, a participação nas OUCs pouco tem contribuído para enfrentar a desigualdade urbana existente nas cidades brasileiras. Pelo contrário, as balanças de poder político e econômico continuam desiguais e os projetos não incidem na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Seria necessário tanto uma maior fiscalização institucional quanto uma concepção substantiva no processo participativo para que essas operações sejam de fato inclusivas e democráticas. Olá, eu me chamo Heloísa Loureiro Estudeiro e sou mestre ainda do Programa de Pós-Graduação na Faculdade de Arquitetura e Organismo da Universidade de São Paulo e sub-identação da professora do Arminó. Atualmente, pesquiso o desenvolvimento de políticas públicas de mobilidade urbana entre os municípios do ABC Paulista e o trabalho apresentado para o Sustenham Park intitulado Planejamento de Mobilidade na BC Paulista Experiências de seus Atores Sociais se inserem no contexto de meu mestrado ainda em desenvolvimento. O trabalho era apresentado objetivo a traçar uma análise dos processos de elaboração das políticas públicas de mobilidade urbana da BC baseada nas interações entre os atores sociais envolvidos e na teoria de planejamento colaborativo, principalmente a partir dos trabalhos de Hilley, Inns e Bohr e Gensberg. A metodologia utilizada fundamentou-se na análise da bibliografia previamente mencionada e na análise documental relacionada ao desenvolvimento das políticas de mobilidade desenvolvidas na esfera do consórcio intermunicipal Grande ABC, especialmente no contexto do Plano Regional de Mobilidade Grande ABC. Dentre os documentos considerados, incluem-se atas de reunião do Grupo de Trabalho de Mobilidade, os próprios planos diretores de mobilidade desenvolvidos, além de artigos e notícias complementares. Como resultados, o trabalho apresentou os seguintes aspectos. O primeiro seria que, a despeito da predisposição aos sete municípios de colaborarem entre si desde o início dos anos de 1990, antes mesmo do decreto que dispõe em normas gerais pelos consórcios públicos no país, a lei de 6 de abril de 2005, há uma disparidade significativa entre a participação dos municípios. Seja pelas diferenças nas estruturas administrativas municipais, objetivos e necessidades enquanto municípios individuais, ou até mesmo pela distância até a sede do consórcio, é nítido o desequilíbrio da presença dos representantes de cada um dos municípios nas reuniões do Grupo de Trabalho de Mobilidade, com municípios que computam praticamente 100% de frequência, como São Bernardo do Campo, e com outros que não chegam a 10%, como o caso de Rio Grande da Sé. No que tange a participação da população, são apresentados dois aspectos distintos. O primeiro relacionado à própria Constituição do Consórcio Grande ABC e do seu Conselho Constitutivo, que limita a participação apenas de agentes da considerada sociedade civil organizada. O que se nota é que essa regulamentação acaba restringindo a participação mais ativa apenas a alguns grupos regionais. Durante a elaboração do Plano Regional de Mobilidade, por exemplo, as participações mais ativas provenientes do Conselho foram ligadas ao setor automobilístico, especialmente através da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores e o Centro de Indústrias do Estado de São Paulo. No segundo ponto, já em relação à participação do cidadão comum, a análise mostrou que ao longo dos anos os processos têm sido cada vez menos abertos a consultas públicas, sendo que, inclusive, o último processo do tipo ocorrido no ano de 2018 aconteceu apenas em forma de consulta online, sem reuniões com os cidadãos, o que, de acordo com a literatura apresentada, seria um processo pseudo-participativo, rápido, porém, sem abrangência e sem os benefícios provenientes da interação do tradicional cara a cara. Ao fim, embora presente elementos que justificam a legitimidade dos processos avaliados, o trabalho deixou em aberto alguns questionamentos e direcionamento para pesquisas futuras. Em relação à colaboração entre municípios, questiona-se quais seriam, então, as possibilidades para um equilíbrio da participação entre os municípios. Seria necessário, por exemplo, além da presença, reorganizar os objetivos dessas políticas públicas em conjunto, a fim de readequar essa colaboração entre os sete, talvez rearranjando-os em grupos menores ou em temas diferentes? Já em relação à participação de uma sociedade civil organizada, questiona-se que, possivelmente, a prevalência de membros ligados ao setor automobilístico seja uma das justificativas para a histórica predominância de políticas voltadas ao sistema viário, em detrimento do transporte coletivo. Para citar apenas um exemplo, das 173 propostas do Plano Regional de Mobilidade, 127 são dedicadas ao viário e apenas 46 ao transporte coletivo. Além desses aspectos, o trabalho apresentado também suscita a realização de análises comparativas da experiência do ABC frente a outros consórcios públicos brasileiros, principalmente se considerados os encaminhamentos de cada uma das políticas públicas desenvolvidas. Através das comparações e do aprofundamento das dinâmicas entre os diversos atores sociais envolvidos, espera-se abrir novos caminhos para práticas futuras. Muito obrigada. Meu nome é Laura Maria Panza Riso, sou autora de microintervenções urbanas colaborativas no contexto dos municípios de Vila Velha e Vitória, junto com a Larissa Letícia Nara Ramos e a Suzane Rangel Ramos, com o apoio do Programa Institucional de Instrução Científica da Universidade de Vila Velha e a Fundação de Amparo e a Pesquisa do Espírito Santo. A cidade contemporânea é o resultado de um processo de urbanização fragmentada e tenencioso, no qual carrega a problemática da carença de espaços públicos. Tendo em vista esse cenário, discute-se a importância da reconquista desses espaços, através de práticas alternativas que buscam ressignificá-los. As transformações urbanas, individualizadas, como microintervenções urbanas colaborativas, surgem da necessidade de superar o desafio da cidade, que não consegue ser resolvido pelo macroplanejamento urbano. Desta forma, procurou-se apresentar um panorama geral das microintervenções urbanas colaborativas. A partir de um contexto socioespacial e político que aponta para a supressão e privatização de espaços livres de uso público na cidade contemporânea, o presente artigo discute o planejamento urbano, através da ótica da pequena escala de intervenção, a escala humana. Nesse cenário de substituição de espaços livres e públicos por espaços edificados e privados, discute-se a retomada da função tradicional da cidade de promover espaços de encontro e troca social, e de natureza aplicada e de abordagem quântico-aritativa, com objetivo de análise e para a coleta de dados e identificação dos resultados. Na primeira etapa, foi destinada a fundar uma questão teórica, a qual foi realizada através de revisão biográfica e documental, para a compreensão dos temas. A segunda etapa da pesquisa destinou-se a identificação e caracterização das microintervenções urbanas colaborativas, através do software Arquigis. A terceira etapa foi o mapeamento das microintervenções nos dois municípios, que foi correlacionada com dados socioeconômicos de identidade demográfica e ainda per capita, através de formulários que foram pelo aplicativo Format. Aqui a gente identificou Vitória e Vila Velha, No município de Vitória, foram mapeadas nove microintervenções, no qual sete delas fazem parte do território do bem, concentradas em áreas elevadas da cidade. As microintervenções identificadas estão situadas em bairros periféricos, com vistas privilegiadas para a Baía de Vitória. Os mapas são sobre o contexto socioeconômico e que as microintervenções estão inseridas. Pode-se observar que no município de Vitória, tais práticas apresentam-se com maior frequência em bairros de alta densidade populacional, superiores a 100 habitantes de quilômetro quadrado, e renda mais baixa, inferior a três salários mínimos. Além de serem bairros periféricos, possuem relevo acentuado e um cenário de problemas socioeconômicos latentes. Já no município de Vila Velha, foram identificadas e mapeadas apenas quatro intervenções. Nota-se que tais práticas são mais recentes e concentradas na regional Grande Centro, que está identificado em amarelo, situadas nos vistas de maior renda. Em sua maioria, foram organizadas por empresas ou instituições privadas e tiveram apoio da comunidade local. Ao analisar o contexto socioeconômico em que tais intervenções estão inseridas, observa-se que em Vila Velha as intervenções encontram-se em bairros de alta densidade, superior a 100 habitantes de quilômetro quadrado e alta renda per capita. O cenário das microintervenções no município de Vila Velha ainda é muito recente e não apresenta dados suficientes para reflexões mais detalhadas, principalmente no que tande ao objetivo de correlacionar as práticas aos dados socioeconômicos. Destaca-se que as primeiras ações de intervenção que se tem conhecimento no município foram propostas pela Vale, que é uma empresa privada, no ano de 2017. De acordo com o levantamento das microintervenções, notou-se que as propostas desenvolvidas pelas iniciativas privadas incentivaram as comunidades contempladas a darem continuidade em propostas de ativação de outros pontos sociais. Isso reforçou dentro da pesquisa a concentração das microintervenções nos mesmos bairros. Como visto, essas intervenções funcionam como táticas urbanas de qualificação e significação do espaço coletivo, que utilizam ferramentas e processos voltados à participação e colaboração entre os diferentes grupos sociais que interagem com a sociedade. Fico à disposição para contato, deixando meu e-mail. Muito obrigada. Olá, meu nome é Yasminha, sou arquiteta e urbanista semestrando em urbanismo pelo ProUrbi da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje vou apresentar o trabalho Mirante Ferro Velho, a ressignificação do lixo através do processo participativo. Eu falo em nome dos demais autores, Rodrigo Delfino e Análido Soares, ambos da FAU-FRIJ. Bom, esse trabalho se inseriu no contexto do workshop internacional Infraestrutura Verde e Favela, estratégia de resiliência para o projeto que foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro em colaboração com a Universidade de Quente. Ele ocorreu entre os dias 6 e 10 de maio de 2019 e buscou desenvolver soluções inovadoras baseadas na natureza e a partir de uma perspectiva multiescalar. O objeto de estudo do workshop e também desse trabalho é o Morro da Forniga que se localiza na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. A favela é limitada pela Malha Urbana Formal do bairro da Tijuca e pelo verde caracterizada pela Floresta da Tijuca. A comunidade tem enfrentado diversas dificuldades nas últimas décadas principalmente com relação à ausência de serviços públicos e de infraestrutura o que se reflete diretamente na qualidade de vida da população. No workshop foram desenvolvidas experimentações projetuais de quatro equipes com base em estratégias de resiliência e de infraestrutura verde. Com isso a criação de um acertor integrado possibilitou que cada equipe trabalhasse com um terreno abandonado previamente escolhido pelos moradores. O terreno designado do nosso grupo foi o do Ferro Velho que é um lugar central na comunidade e tem grande representatividade tanto simbólica quanto funcional. Sendo assim os objetivos desse trabalho são de compreender as principais demandas apontadas pela população do Morro da Formiga e também trazer soluções palpáveis através de um processo participativo que visa a melhoria das condições de vida da comunidade e do meio ambiente. A metodologia adotada se fundamenta no processo de projeto participativo e também foi a mesma proposta pelo workshop. Então, na primeira etapa de descoberta as demandas foram construídas com a população a partir da contextualização e espacialização de questões específicas do Morro da Formiga. Na segunda etapa de definição foram analisadas e alencadas as principais estratégias de projeto com base em informações obtidas em loco. Já na terceira etapa de desenvolvimento as propostas do projeto foram elaboradas e por fim na última etapa de entrega o projeto completo foi apresentado consolidando assim a ideia final com os moradores. As principais demandas identificadas na mediação entre moradores trabalhadores e lideranças locais foram a ausência de espaços de convivência e a degradação ambiental devido ao acúmulo de lixo. Com isso foram criadas três estratégias de atuação no território. A criação de um ponto de armazenamento temporário de lixo que se integra à rede de coleta de lixo no Morro da Formiga criação de um lugar de encontro e sociabilidade para os moradores por meio de uma estrutura de uso livre e também de um espaço multiuso integrado à paisagem que se beneficia da beleza natural e assim também garante sua preservação. O redesenho da planta baixa parte da articulação de espaços e fluxos de pedestres democratizando o espaço público e reforçando sua qualidade ambiental com a criação de um mirante de um ecoponto e de um ecoponto e de espaços de estar e permanência. O projeto que é intitulado Mirante Ferro Velho parte da ressignificação do lixo que antes era visto como um problema para se tornar um marco visual e simbólico ressaltando assim a memória do lugar e trazendo a valorização da paisagem. O projeto oferece um espaço aberto e diversos usos e apropriações usufruindo da sua localização privilegiada em um dos pontos mais altos do morro. Como etapa final o projeto ficou exposto no posto de saúde do Morro da Formiga permitindo amplo acesso e a discussão sobre o trabalho. Com a aprovação dos moradores as propostas desenvolvidas foram validadas sendo possível caminhar para a próxima etapa de execução do projeto. Com isso esse trabalho traz como contribuição um retrato do processo de projeto participativo com soluções baseadas na natureza enquanto forma de atuação no território. O projeto que é resultado do trabalho e também um exemplo de sistema híbrido e simbiótico cria um espaço multiuso integral da paisagem associando um lugar de encontro de destinação correta de resíduos sólidos de conscientização ambiental e de identidade local com um verdadeiro impacto na comunidade. Dessa forma o ato de projetar é repensado compreendendo a paisagem como infraestrutura e a participação popular como um disparador para a criação de um espaço público de qualidade. Obrigada. Olá, meu nome é Cristina Leal sou mestranda na Universidade Federal da Paraíba e vou apresentar o Mirador 70 uma experiência dos espaços de paz o artigo está inserido na minha pesquisa de mestrado espaços de paz uma experiência na Venezuela como um estudo piloto os espaços de paz são um conjunto de 11 intervenções realizadas nos anos de 2014 e 2015 em comunidades carentes da Venezuela o objetivo geral desse artigo é identificar de que maneira os princípios e as estratégias adotadas nos espaços de paz se materializam na construção da intervenção Mirador 70 a abordagem metodológica do artigo se divide em três eixos surgimento pensamento e construção o surgimento dos espaços de paz está inserido em um contexto de abertura a participação cívica que se inicia no governo de Hugo Chávez com a nova constituinte as missões sociais e os conselhos comunais a transição entre os governos foi marcada por uma grave crise que afetou diretamente as populações mais vulneráveis e nesse contexto Maduro criou a fundação Movimento pela Paz e a Vida que no ano seguinte desenvolveu junto com o Pico Coletivo o programa Espaços de Paz de maneira objetiva pode-se dizer que o pensamento por trás dos espaços de paz é guiado por cinco princípios e cinco estratégias sendo seus princípios a construção como desculpa a relação de horizontalidade a intervenção pontual e radiadora a replicabilidade tecnológica e o trabalho a partir do poder e suas estratégias sendo a oficina de seis semanas a presença dos coletivos de arquitetura a participação da comunidade o urbanismo tático e o diálogo entre instituição e comunidade a construção do Mirador 70 foi realizada no Alto de Morro no bairro Ele 70 um dos mais violentos de Caracas o terreno escolhido para a intermissão está localizado na principal rua de acesso do bairro e próximo à quadra esportiva o único espaço de lazer da comunidade no terreno existia uma estrutura metálica que servia de base para o projeto a equipe de arquitetos foi composta por três coletivos venezuelanos um chileno o que evidencia a estratégia da presença dos coletivos de arquitetura o projeto foi pensado e desenhado junto com a comunidade por meio das assembleias comunitárias e das oficinas participativas buscando o princípio da horizontalidade e a estratégia da participação da comunidade o programa de necessidades estava muito claro para os moradores e por sugestão dos arquitetos foi acrescido um mirante para valorizar a vista panorâmica da capital o programa foi distribuído em três espaços a torre mirante a praça cívica e o subsolo com áreas de serviço sala multiuso e parque infantil os materiais os materiais utilizados foram doados pelas instituições governamentais e estavam sujeitos à disponibilidade nos depósitos fazendo com que o projeto fosse constantemente adaptado ao material disponível o sistema do tipo vida pilar foi definido a partir da experiência construtiva dos mestres de obras locais a construção funcionou como obra escola onde jovens se capacitavam na prática e ao final recebiam um certificado profissional possibilitando o princípio da replicabilidade tecnológica a gestão e logística da construção foi realizada pelos líderes comunitários reforçando a estratégia da participação da comunidade em paralelo à construção foram realizadas diversas atividades sociais visando o princípio da construção como desculpa as maiores dificuldades encontradas durante a oficina foi o acesso de máquinas e materiais pelas ruas do bairro em um episódio de violência que paralisou a obra por alguns dias e fragilizou o vínculo construído com a comunidade além do Mirador 70 foi construído na coberta da rádio comunitária Lanove uma escultura metálica idealizada pelo arquiteto e artista plástico Miguel Braceli aqui temos algumas imagens da intervenção Mirador 70 concluída como considerações finais pode-se dizer que houve um esforço coletivo para colocar em prática os princípios e as estratégias mas também evidenciou a necessidade de mais tempo e recursos financeiros com essa análise o presente artigo busca contribuir com a reflexão sobre processos de projeto participativo além de fomentar uma discussão a respeito das práticas contemporâneas de urbanismo coletivo Obrigada Boa tarde a todas e todos meu nome é Bruna Pimentel Selento sou advogada mestre em urbanismo e doutorando em arquitetura de urbanismo pela PUC Campinas e apresento hoje o ativo intitulado Direito à Cidade e o surgente à luz da ocupação Maria Elvino O chefe consenso da ocupação Maria Elvino do movimento dos trabalhadores rurais sem terra MST e localistas em Valinhos na divisa com Itatiba ambos da região metropolitana de Campinas e do estado de São Paulo próximos à rodovia Dom Pedro Trecho Campinas e Itatiba A ocupação iniciou-se em 14 de abril de 2018 na fazenda Eldorado que estava ansiosa há décadas com ruína do que um dia foram edificações de uma granja que ali existiu A data da ocupação é proposital pois ocorre exatamente um mês após o assassinato da vereadora do Rio Marielle Franta A ocupação chegou a ter 2.400 habitantes mas em razão da pandemia do coronavírus atualmente com cerca de 1.200 habitantes O Marielle Viva ocupa uma área de 245 mil metros quadrados no total da fazenda de aproximadamente 340 mil metros quadrados A ocupação situa-se uma área conhecida como região dos lagos em que um grupo de empreendedores imobiliários pretende executar um projeto de loteamento de uso misto com predominância residencial O projeto foi desenvolvido pelo escritório do arquiteto Jorge Wilhelm e não contempla qualquer geração de ativos para o agronegócio ou para a agroecologia e é proposto nessa macrozona rural turística e de proteção e recuperação de mananciais A função dessa macrozona é possibilitar a recuperação de mananciais ali existentes para a formação de reserva para a captação e abastecimento de água em futuro próximo já que Valinhos sofreu muito com a crise hídrica O projeto prevê implantação de 4.121 lotes em uma área total de 11.414.000 m² A fazenda ocupada localiza-se no eixo denominado nesta pesquisa de eixo de irregularidade fundiária Valinhos e Itatiba que vai da estrada do Giftebas até a estrada do Clube de Campo Valinhos onde estão localizadas as ocupações ou núcleos urbanos e informais denominadas Cisalpinha, Viquinha, Marielle e Vire São Bento do Recreio Clube de Campo Valinhos Essas ocupações tiveram em comum além da localização o fato de ocorrerem em imóveis na macrozona rural não produtivos do ponto de vista da atividade agrária A diferença mais flagrante entre elas é que apenas a ocupação Marielle vive em frente às ações processórias as demais partilham da iniciativa dos próprios proprietários que anuíram com o parcelamento irregular da área rural É importante frisar que a prefeitura de Valinhos foi chamada a prestar informações no processo que tenta reintegração de posse e se colocou contra a ocupação por estar justamente nessa macrozona rural de especial proteção e recuperação de mananciais mas deixou de informar que nesse mesmo eixo de regularidade estão outros núcleos urbanos informais ou ocupações que se encontram inseridas inclusive no programa municipal de regularização fundiária no REURB Há um movimento especulativo para a expansão do perímetro urbano no eixo de regularidade fundiária variabilitativa que segue a lógica da região metropolitana de Campinas para a reprodução do espaço do capital imobiliário valente da produção da moradia para as classes sociais de maior poder aquisitivo A Lei 13.465 de 2017 ao retirar a definição mais ampla de REURB e equiparar o interesse social a interesse específico facilitou a regularização da posse apenas de parcelamentos irregulares promovidos pelos próprios donos da terra tais como os do Clube de Campo Valente O ato de reapropriação não só da terra mas do próprio poder de decidir e de se organizar de forma autônoma propicia a autovalorização de cada sujeito e do próprio movimento insurgente de reapropriar-se da terra tendo em vista a sua potencialidade de gerar uma nova forma de produzir o espaço seja urbano ou rural e de produzir a vida em sociedade a ocupação Marielle vive e surge-se contra o status quo do mercado imobiliário de Valins e faz ressoar a pergunta posse de terra rural para que e para quem Olá, meu nome é Guilherme eu sou aluno do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu venho apresentar o trabalho Território e Uso Capião uma experiência extensionista em Nova Iguaçu Rio de Janeiro Bom, o trabalho ele apresenta a experiência na participação numa atividade de extensão universitária relacionada à regularização fundiária em áreas localizadas em Nova Iguaçu Rio de Janeiro sujeitas ao processo de uso capião essa atividade ela é multidisciplinar ela envolveu as áreas das ciências jurídicas e da arquitetura e urbanismo num processo participativo além das famílias diretamente envolvidas e aí esse artigo ele se propõe a debater sobre justamente a integração de saberes entre diferentes áreas dentro das ciências sociais aplicadas assim como a sua atuação junto às comunidades e aos atores sociais né a gente fala sobre a extensão como um dos pilares fundamentais do ensino superior né dentro da Constituição Federal e como as atividades de extensão elas partem da premissa de que a universidade e a cidade elas se complementam né e elas precisam se desdobrar em uma nas outras e aí essas atividades elas se desdobram né a partir do campus seropédica e Nova Iguaçu da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro né dentro da cidade de Nova Iguaçu num loteamento irregular constituído na década de 60 né e que até hoje possui uma irregularidade fundiária apesar de ser regular urbanisticamente essa atuação né dos técnicos da arquitetura e urbanismo no caso os alunos membros do grupo GEDUR né junto com o NAJUP que seria o núcleo de assessoria jurídica popular que dá o suporte à comunidade e nesse nesse momento a a gente discute sobre a atuação dos discentes dentro das comunidades discutindo o o que acontece na localidade mas assim como também o trabalho enriquecedor que é conhecer outras realidades e entender como o técnico pode intervir nesses espaços né através das suas áreas de atuação é dessa forma tivemos ótimos resultados né junto com a comunidade e assim dentro da nossa área de atuação e dentro dessa integração de saberes o loteamento Jardim Laranjeira são 686 lotes numa área total de 394 mil metros quadrados que foi parcelada na década de 50 né e sendo ocupada ao longo das décadas dentro de uma área periférica no município de Navoassu e ao longo do trabalho nós fomos descobrindo uma série de questões inconsistências na ocupação que foram auxiliando o processo de constituição do processo jurídico para o uso capião e ao mesmo tempo enriquecendo o conhecimento dos arquitetos urbanistas em formação sobre o território e sobre a história de formação da Baixada Fluminense e do município de Nova Iguaçu e bom e como consequência direta né como resultado nós temos a elaboração de plantas né dos lotes individualizados que seriam necessários para os processos jurídicos na verdade essa foi a primeira demanda que veio do grupo de pesquisa e na verdade ao longo do processo nós fomos descobrindo uma série de outros frontes que a gente poderia atuar né como a compreensão do território as relações de vizinhança e de apropriação né uma série de debates muito enriquecedores que foram construindo o processo e bom o grande legado do trabalho é compreender como essa atuação conjunta né dentro do processo da extensão universitária pode ser muito enriquecedor e ter resultados muito satisfatórios obrigado Olá meu nome é Otávio Braga sou arquiteto e bonista e vou apresentar o meu trabalho a construção coletiva do espaço público do conflito da colaboração esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do mestrado de planeamento regional do ano da Universidade de Aveiro em Portugal onde eu concluí meu mestrado em 2018 apesar disso a motivação para fazer essa pesquisa veio muito antes de 2013 a 2016 quando eu fazer parte de vários grupos ativistas em prol de uma gestão democrática do espaço público em Fortaleza no estado natal muito do material recolhido naquele momento serviu para minha pesquisa posteriormente o objetivo desse trabalho foi de refletir como a participação popular ou a ausência dessa influencia na forma que a sociedade reage ao desenvolvimento dos espaços urbanos compreendendo os contextos as estratégias dos desenvolvimentos os resultados e as consequências para o embasamento teórico eu foquei em três questões principais cidade de espaço público participação popular e movimentos sociais urbanos no primeiro caso a cidade de espaço público a pesquisa foi muito voltada em saber como o espaço público a troca entre as pessoas o senso de pertencimento que se faz com que desperta nas pessoas como tudo isso são características importantes para as pessoas se aproveitarem daquele espaço e quererem participar da construção desse a participação popular no caso ela é uma forma de desenvolver melhor de forma mais democrática os espaços os processos as políticas públicas é muito inspirada também na questão do direito à cidade do Enrila Trever e nesse trabalho eu foquei muito na participação popular como apresentado pelo Sherry Arnstein da escada de participação popular que são vários níveis do não participativo ao pseudo participativo e ao realmente participativo e esses níveis vão ser aplicados nos casos que foram estudados nesse trabalho e por último os movimentos sociais e urbanos posso diferenciar movimento de ativismo já que por exemplo o movimento é algo muito amplo formado por células em vários locais que visam uma mudança profunda das políticas públicas de uma instituição maior como uma nação um estado até uma cidade também mas no caso eu vou focar mais nos grupos ativistas que são pequenos grupos com pautas específicas espacialmente delimitadas que podem inclusive se desmobilizar depois de alcançar ou não seus objetivos foram elencados oito casos para esse trabalho entre cidades Fortaleza no Ceará Aveiro em Portugal e Curitiba no Paraná do menos ao mais participativo eu vou citar o Ocupo Cocó a Ciclofaixa Cidadãs Praça Portugal e o Fórum Cocó todos na cidade de Fortaleza a Avenida Lourenço Peixinho e o Viva Cidade na cidade de Aveiro em Portugal a Praça de Bolsa do Ciclista em Curitiba no Paraná e a Praça da Alvorada também em Fortaleza embora o caso da Ciclofaixa Cidadãs e da Praça da Alvorada não tenham trazido uma participação orientada pelo estado por terem sido iniciativas cidadãs proativas uma conflituosa no caso da Ciclofaixa e outra colaborativa no caso da Praça da Alvorada embora distante já que o estado se limitou a presença a dar uma anuência para a atuação do grupo todos os demais casos apresentaram processos que são muito facilmente identificáveis em cada nível o Ocupo Cocó e a Praça Porto na Fortaleza por exemplo foram não participativos com projetos impostos à construção sem possibilidade nenhuma de discussão e validação real com a sociedade apesar de instrumentos como as audiências públicas o Fórum Cocó em Fortaleza vinda Lourenço Peixinho em Aveiro embora ambos sejam pseudo participativos mostra um processo que iniciaram pela sociedade e pelo governo um caso e no outro e ambos trouxeram desapontamento e substituição de uma postura inicial de colaboração por uma postura de conflito por causa da demora e o pouco compromisso governamental com as proposições dos cidadãos de Alviva Cidade em Aveiro e a Praça Bolsa de Escritura em Coletiva mostram processos realmente participativos em que os grupos cidadãos entraram em parceria ou receberam autonomia dos órgãos públicos colaboradores para qualificar os espaços de forma coletiva as principais considerações que eu consegui com esse trabalho foi que é possível perceber que a participação popular para um devido processo democrático não é algo tão simples não é algo nem que é tipo garantido depende muito da situação do momento do governo de ocasião mas que e que quando falta vai trazer conflitos ou mesmo quando é dada uma participação mas que é de forma manipulativa de forma simbólica também vai trazer uma postura de conflito enquanto que a colaboração uma postura realmente verdadeira com a participação popular é capaz de trazer desenvolvimento harmonioso com importantes contribuições às instituições estatais e a melhor qualificação nos espaços públicos Obrigado